Boa noite, no ar o Pente Filho Entrevista aqui pela TV Bom Dia, nesta sequência de entrevistas que estamos fazendo com os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul, que agora estamos em julho, a partir da semana que vem, dia 20 em diante, até o dia 31, daí tudo vai se definir. Alguns vão ficar pelo caminho, nem digam para governador, algum pode ser visto, alguém quer, tem PSB e PDT conversando, tem PT, se vem o resto da esquerda ou não, a direita com dois candidatos defendendo o Bolsonaro, que é Onyx e Heinz, o centro leito esperando o MDB, vem a executiva nacional, então ainda está tudo indefinido, tem alguns nomes pós, mas está tudo indefinido. O que está certo, o Partido Novo já tem em chapa pura, a exemplo do Partido Progressista, que tem o PTB, que apoia o Heinz, mas o Novo, com o advogado, ele que é da área da comunicação também, Ricardo Jobim, de Santa Maria, é o candidato, pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido Novo, tendo como vice Rafael Dresch, é isso? Rafael Dresch. É isso aí, né, que é o vice dele, que também é do Novo, então com chapa pura. Imagina-se, o Novo, que já nem é mais tão novo assim, né, já tem um governador no país, que é o Zema, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, lá no Estado, onde eu acredito que os índices, os números e a maneira que ele geria o Estado nesses últimos anos, seja a grande bandeira do Jobim nessa sua campanha ao governo do Rio Grande do Sul ao Piratini. Boa noite, Jobim, seja bem-vindo aqui à TV Bom Dia, aqui à Erechim também. Boa noite, fico feliz em retornar à Erechim, estava encantado aqui com as instalações da TV Bom Dia, parabéns para todos, e dizer que sim, é verdade, nós somos o partido novo e nós podemos ostentar essa condição de novo, enquanto formos o único partido que nega o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para custar as campanhas. Então, enquanto os outros não fizeram o que a gente faz, a gente ainda pode se dar o luxo de dizer que nós somos novos e somos diferentes, porque a gente efetivamente pratica o que a gente prega, né. Então, bom, os alinhamentos estão, novamente estamos sozinhos, mas muito mais porque os outros partidos que se aproximam da gente não abrem mão de usar o fundo eleitoral ou o fundo partidário, que é um dinheiro do povo, que não deveria estar utilizando para pagar campanhas. A gente vê alguns candidatos a deputados, pré-candidatos, que eles não querem o fundo de várias siglas, mas não é uma regra de direção estadual do partido, né. É, a gente devolveu, o mês passado, 87,7 milhões de reais ao TSE só do fundo partidário deste ano. É um absurdo, sabe. Eu acho absolutamente incoerente. O partidário é do eleitoral, porque tem um que não consegue devolver, né. Não, do partidário o que a gente fez? A gente está depositando numa conta, fizemos um projeto de lei para devolver, levamos ao Congresso, dizendo, olha, queremos devolver para a União esse valor, porque se a gente devolve, aí ele é redistribuído entre os demais. A gente não é bobo também, não deixa isso acontecer. Então, o que eles fizeram? Votaram e não deixaram a gente devolver o dinheiro público para a União. Bom, o que nos resta fazer? A gente ficou com o dinheiro armazenado, daí estourou a pandemia em 2020. O Marcelo Van Ratt encaminhou lá para o Rodrigo Maia, na época, um projeto para a gente doar o dinheiro acumulado que nós temos do fundo partidário para a luta contra a Covid. Adivinha? Não. O Rodrigo Maia sequer levou a votação, porque eles não querem, imagina, é como se tivesse sobrando dinheiro no Brasil. Eles não querem que a gente, eles não aceitam que esse dinheiro volte aos cofres públicos. Isso é muito grave. Isso é uma coisa que deveria ser alarmante, as pessoas deveriam se escandalizar com isso. Mas, enfim, por isso que eu posso dizer que nós somos o novo e vamos ser novo enquanto estivermos sozinhos nisso. Eu espero que as pessoas também se tornem novas, entende? O Rio Grande do Sul, historicamente, tem uma alternância muito grande de poder. Poucos partidos, mas o PSTB que entrou, duas vezes, a MDB, PT, ficou o PDT, que já teve uma parte mais forte. E como é que tu vê o Rio Grande do Sul hoje? Nós temos governos distintos, com os menos problemas, se avança, não se avança. Eu acho que falta o Rio Grande do Sul voltar a ser aquele Estado que é exemplo na economia, exemplo na educação e vários índices que o Rio Grande do Sul sempre teve na ponta, entre os cinco, com São Paulo, com o Minas, mas sempre teve na ponta. Hoje, ela não está mais em todos esses índices. Falta o primeiro governo liberal da história do Rio Grande do Sul. É isso que está faltando. O Partido Novo só teve duas oportunidades executivas até agora. A primeira com o governo Nuzema, em Minas Gerais, que tirou de nono lugar para primeiro lugar no ranking de competitividade entre os Estados. Trouxe mais de 200 bilhões de investimento. É uma referência em gestão, querendo ou não, Minas é a gestão mais bem avaliada do país inteiro. E temos a Prefeitura de Joinville, que é a maior cidade de Santa Catarina, que o nosso prefeito Adriano também atingiu o primeiro lugar de todos os municípios do Brasil em qualidade de gestão, em transparência e nos indicadores sociais também. As pessoas têm que entender que liberal, que as pessoas às vezes não entendem, se é esquerda, se é direita, liberal está um pouco acima disso, porque nós defendemos a liberdade econômica e sabemos que a liberdade econômica combate a pobreza. Olha só que interessante. Nós somos um partido liberal, mas a gente vê no liberal que o nome prega. Não, na verdade, nós somos o único partido liberal. O nome do Partido Liberal? Ah, o nome. Entendeu? O nome liberal, bom, se o PL fosse o partido liberal, naturalmente, que a Petrobras já estava privatizada, a Correio já estava privatizada, a gente não teria todo esse clientelismo, esse assistencialismo, e a máquina estatal estaria menor. E por que a gente defende um Estado menor, que é muito diferente desse conceito de Estado mínimo, que é uma discussão bem vencida, sabe? A gente defende menos poder para os políticos e mais poder para o cidadão. Quanto menor for o Estado, menos eles vão roubar, menos eles vão desviar, menos eles vão utilizar a máquina para as suas carreiras políticas, para o seu narcisismo, menos eles vão escravizar a sociedade que custeia isso tudo. Vamos combinar. Quem é que paga mais impostos no Brasil? É a camada mais favorecida proporcionalmente, porque ela paga impostos sobre o consumo e gasta toda a sua receita. Então, as pessoas têm que começar a entender que não existe almoço grátis. Entende? Então, dentro da nossa filosofia, nós sabemos o que estamos fazendo. Para dar um exemplo, no mundo de liberalismo, a Irlanda. A Irlanda é um país que passou por dificuldades e, hoje, é o terceiro país no ranking de abertura econômica no mundo. E é o terceiro maior índice de desenvolvimento humano do mundo. A pobreza foi erradicada na Irlanda. Então, por que isso acontece? Porque nós deixamos, claro, que o Estado tem funções específicas. Já foi o Patinho Ferro da Grã-Bretanha e não é mais. A Margaret Thatcher, querendo ou não, acabou impondo um modelo que depois se revelou que salvou a Inglaterra de uma crise profunda que eles estavam afundados. Mas, enfim, temos a Nova Zelândia, temos vários exemplos pelo mundo. E, quando a gente traz essas ideias, é porque os modelos estão ultrapassados. Eu não acredito que as pessoas possam discutir ainda ideias socialistas, com todo o respeito, porque não é questão de ter interesse pelo povo. se o socialismo nunca funcionou em lugar nenhum. Fracassou em 100% das vezes. 100% das iniciativas socialistas deram errado. Nem vou falar de comunismo, porque a gente está falando de um regime que matou mais que o nazismo. Nem estou falando disso. Mas eu estou dizendo por que a gente se apega a velhos sistemas, velhas práticas que não funcionam. A gente vê hoje uma polarização de direita e esquerda. A gente vê uma proposta de luta de classes que somente serve à classe política profissional. Ela gosta de jogar um contra o outro. Ela esquece que tanto o empresário quanto o trabalhador são interdependentes. O pessoal está no mesmo barco. E quem está no mesmo barco vai brigar agora? Não, vai afundar todo mundo junto, sabe? Então, essa questão da exploração política dos ódios é uma coisa que não deve ser feita. A gente precisa enxergar a coisa de uma maneira diferente. O sistema político precisa evoluir. A politicagem hoje, ela nos rende tanto, nos atrapalha tanto, que o Rio Grande do Sul tem 25 secretarias de Estado. Como se secretaria fosse solução de problema, né? Porque é muito fácil o político chegar lá e dizer, vou criar uma secretaria. Tá, mas vai investir, não? Porque vai resolver algum problema? Porque criar uma secretaria não é sinônimo de nada. É simplesmente vou fazer... Se for para resolver, entendeu? Se for para acomodar, que hoje é assim, né? Minas Gerais trabalha com 12 secretarias e tem mais de 300 municípios a mais que o Rio Grande do Sul. Então, por que a gente não entende que existem modelos que funcionam? E também tem aquela perversidade. Eu vou escolher para secretário um político, certo? Unicamente político, porque ele vai ter que utilizar a visibilidade da pasta para se eleger depois. Está errado. Tem que colocar na cabeça um técnico e assessorando o técnico, como adjunto alguém com alguma habilidade política para servir a pauta técnica. E o técnico pode ser até dentro do próprio quadro de funcionários do Estado. Pode ser. Pode ser. Eu até defendo, amigo, uma coisa que é bem importante. A gente defende muito mais funções gratificadas do que CCs. Porque o servidor público já estava lá antes, vai te acompanhar naqueles quatro anos e depois ele vai continuar. Então, ele tem uma noção de longo prazo e também não é uma pessoa que precisa ser treinada no órgão. Ele já conhece a realidade. Então, os melhores servidores públicos, eles têm que ser reconhecidos. E não adianta ficar pegando na padrinhada política para largar de paraquedas, entende, em secretarias, em algumas partes. Até o cara entender como funciona já passou três anos. É dinheiro estatal fora. É dinheiro dos impostos fora. Quando existe Estado, existe o nosso dinheiro, porque a gente que sustenta isso tudo. Toda vez que falta dinheiro no caixa do Estado, se aumenta o CMS. Então, as pessoas... Pô, daí tem aquelas dívidas lá do regime de recuperação fiscal. As pessoas não se dão conta como isso é importante. Porque, se as coisas dão errado, eles vão fazer o quê? Eles vão tributar, eles vão aumentar a nossa carga, até que a gente queira fugir do Rio Grande do Sul, como, infelizmente, várias empresas estão fazendo. Nós aqui, que é quase divisa com a Santa Catarina, a gente sente bem na pele isso. Porque aqui é muito fácil pular o Rio Uruguai, aqui, que é com 50 quilômetros. Hoje, o Rio Grande do Sul, o Jobim, ele tem Santa Catarina, tem umas regiões, tem o Sul, tem o Norte. O Norte do Estado, especificamente o Alto Uruguai, aqui, o nosso maior problema é infraestrutura. São cidades pequenas, nós temos uma região aí com 250 mil habitantes. Devagarinho, estão saindo algumas obras de acesso a asfáteis. De 32 cidades, 11 não tinham acesso a asfáteis. 11. Um terço da região. Então, isso encarece. O frete não vai. Uma série de coisas. Uma região muito produtiva, não é? Não, eu acho que a parte animal é muito forte, aqui, nos frigoríficos que tem. Então, nós temos muito forte a questão da origem animal e a agricultura familiar. E ainda temos uma parte, ainda, de grandes produtores do agro muito forte nessa região. E a questão industrial, que é forte aqui também. E daí vem o governo querendo gastar meio bilhão de reais em estradas federais. Graças a Deus, não deu certo, não é? Não, e pior de tudo, sem sequer compensar da dívida que nós temos com a União, que é 74 bilhões de reais. Imagina, a gente deve 74 bilhões para os caras. Vamos pegar meio bilhão nosso, como se estivesse sobrando dinheiro, e dar para a União. Isso é uma questão de abater na dívida. Sendo que os municípios não têm nem acesso a asfáltico. Ou seja, eu considero isso errado. Porque o desenvolvimento tem que ser feito de uma forma aparelha, não priorizada. Agora, se o Eduardo Leite prefere investir na 116, que fica ali entre Camacuã, Pelotas, que é o domicílio eleitoral dele, um lugar que já está duplicado boa parte do trecho, em detrimento de municípios que sequer têm acesso a asfáltico, eu que pergunto qual é a prioridade. Daí que eu digo, todas as decisões tomadas pelos governos ultimamente têm sido pelo narcisismo político. O objetivo é a carreira política, é a popularidade. O pessoal esquece que os quatro anos terminam e o Estado continua. Por isso que não se investe a médio e longo prazo. Por isso que os nossos índices de educação são patéticos. O Estado do Rio Grande do Sul é o último em número de matrículas em escolas de tempo integral dos 27 estados do país. Esse é um tema que, na semana passada, esteve aqui o outro candidato, o Vieira da Cunha, que é o PDT, tem a bandeira da educação histórica. E eu disse para ele assim, é tão bonito, todo mundo fala de educação na campanha, mas, na prática, poucos colocam. Exatamente. Inclusive o PDT, todos? Sim. Foi aqui uma meia-culpa que eu fiz com eles, porque tu faz uma meia-culpa. Não, nós temos que fazer uma questão, deu a explicação, vamos ver ali na frente. Mas, realmente, a educação e o Rio Grande do Sul já foi modelo. Mas eu sei como fazer. Qual é a ideia do... Eu tenho proposta concreta para a educação. Nós vamos revolucionar a educação desse Estado. Nós somos a favor. É triste, mas nós temos que privatizar o Rio Grande do Sul. E, com o Rio Grande do Sul, nós podemos gerar um fundo bilionário capaz de revolucionar a educação do Estado. Ou seja, não se privatiza simplesmente para desapegar. Não é para isso. Você tem que saber o que vai fazer com o dinheiro. Eu prefiro mil vezes ter o compromisso, porque educação dá retorno em 10 anos. Não vai dar um retorno imediato para o mandatário. Então, ninguém começa. Mas ninguém começa. E, daí, a diferença entre político e estadista. O político pensa na próxima eleição. O estadista pensa na próxima geração. Graças a Deus, eu, assim como tu, eu venho do mercado privado, venho do mercado, sabe, eu trabalho, eu sou empresário, sou advogado. Eu não penso em política como uma profissão. Eu acho que alguém precisa fazer o que precisa ser feito e parar um pouquinho com demagogia. Eu fico muito triste quando as pessoas vivem única e exclusivamente de política. Isso está errado. Isso é errado, sabe. E eu estou falando, não é que... Eu não tinha que mandar o sistema de eleição. Não podia ter reeleição, não tinha que dar uma série. Qualquer reeleição é uma coisa mais nociva que tem para o país, na minha leitura. Sim. Eu defendo e escrevo sobre isso. Eu concordo contigo que a reeleição tem vários motivos para crítica. Agora, vamos considerar uma coisa. Ele não se reelege para um cargo, mas ele pode concorrer a outro. Ele continua na política profissionalmente. Então, temos esses desafios a vencer. Mas o problema é que nós precisamos de ter participação. A sociedade que paga essa conta toda, que sustenta isso tudo, esse produtor rural que é visto como bandido, esse empresário que é visto como bandido e, na verdade, são quem sustenta esse Estado, eles precisam se dar conta de uma coisa. Não tem mais aquele negócio de dizer, olha, eu não vou me meter na política, eu vou ficar em casa, eu vou cuidar da minha vida, porque isso é um ambiente pesado, tem muita baixaria, eu não vou comprar esse abrigo. Não tem isso daí. Tu é obrigado. Porque se tu acha que vai trabalhar em paz, meu amigo... Aí o profissional fica feliz com isso que eles falam. Eles vão te burocratizar, eles vão te atrapalhar, eles vão te tributar, eles vão te dar um inferno. Tu não tem escolha de ficar em casa. Tu não tem escolha de ficar somente no teu trabalho, dizendo, vou cuidar da minha vida. Nós somos obrigados, e principalmente o povo gaúcho, a gente fez a Revolução Farroupilha por causa do quinto do charque. E hoje nós pagamos mais de 40% sobre material escolar. Isso aqui, eu discuti aqui, esse sistema na redação, num texto que foi feito, assim, olha o que a gente já fez pelos 20% do charque. E hoje estamos tudo quieto, que é o dobro mais um pouco. Então, porque eles vão tomando conta aos poucos, eles vão nos anestesiando, eles vão nos afastando. As pessoas boas ficam longe da política, elas não querem se meter nesse ambiente. Elas dizem, bah, não é o meu nível. Daí eu tenho que dizer uma coisa, o Partido Novo é um lugar onde eu me sinto muito à vontade. As pessoas que eu conheço, posso dizer, em absoluta maioria, são pessoas que eu respeito, pessoas que eu entendo que têm princípios, e que não é um lugar onde a pessoa vai querer ficar falando de carguismos e outras coisas. É importante dizer, por exemplo, até porque a gente está vendo aqui com o Fábio Osterman, que é o nosso deputado estadual e pré-candidato a deputado federal, está nos acompanhando na agenda em Erechim, assim como o José Pirrezgo, que é deputado estadual, está votando para o deputado estadual, que nós não somos apaixonados ou odiamos nenhum gestor. O próprio Eduardo Leite. No momento de criticar, a gente está lá para criticar. Mas, no momento de apoiar, na época da reforma administrativa, quando até a base do Leite estava abandonando ele, por ser uma pauta do Novo, a gente estava lá do lado dele. Agora, ele também não espere que ele vai encaminhar uma pensão, se ele tem 37 anos e 3 anos de serviço público, ele não espere que vai encaminhar um direito de pensão de ex-governador, que é um valor de salário de desembargador, e a gente vai ficar quieto. Ele não espere isso também. Por isso que entramos com a ação, fizemos toda essa briga, eu fui o advogado da ação, o Marcel, o Van Hatten, o Fábio Osterman e o Giuseppe Rezgo foram os autores da Ação Popular. E a gente vai, sim, a gente vai se subordinar contra aquilo que a gente acha que é errado. Assim como esse escárnio de investir meio bilhão de reais em rodovias federais, se a gente tem tanto município sem asfalto aqui. Então, nós não temos medo de falar as nossas ideias. Então, nós somos combativos, não viemos também para participar, agora eu falo com o pré-candidato ao governo do Estado, de uma eleição simplesmente para ficar olhando. Alguém precisa botar os pingos nos is. E tem que ser alguém que não precise ficar pegando leve, porque está pensando no emprego, depois no segundo turno. Ah, segundo turno eu vou apoiar A ou B, porque daí eu viro secretário, que eu faço um acordo. Não é o nosso caso. Eu tenho a minha atividade, eu sobrevivo muito bem da minha profissão, eu não preciso disso. Alguém precisa falar a verdade e parar de fazer sorrisos nos interesseiros. É isso que eu defendo. Quando tu fala em Estado mínimo, mas não aquele mínimo que eu estava conversando com... Estado e eficiente, eu falo. Estado eficiente. Hoje, nós temos Estado, educação, segurança, infraestrutura, saúde pública, que é um problema muito, a gente tem problema sério isso. Fora isso, ela fica realmente, eu acho que dá para trabalhar melhor as outras áreas. É mais ou menos nesse sentido que o novo pensa. O que tu pensa sobre saúde pública, o novo? Bom, a primeira coisa, vamos falar genericamente. Eu defendo um processo seletivo para a escolha de secretários, assim como o Romão Zema fez. Nós precisamos dos melhores executivos. E não pensa que tu vai conseguir conquistar um executivo de sucesso para assumir uma secretaria sem dar autonomia para ele. E, para ele ter autonomia, ele não vai poder ser populista. Ele vai ter que atender pautas técnicas, ele vai ter que fazer o que é certo em detrimento daquilo que dá voto, às vezes. Então, alguém precisa chegar para esse técnico e dizer, a bola está contigo, eu confio em ti, faz teu trabalho. Eu te dou respaldo, te dou respaldo para tu realizar teu trabalho. É o que o Zema fez. Por isso que ele virou o governo mais bem avaliado, tendo só dois deputados. Imagina, ele nunca teve maioria no Congresso. E tem esse eficiente. Eu fico muito feliz, porque, às vezes, não é a quantidade. Nós temos ali oito deputados federais do novo, olha o barulho que eles fazem. Nós temos dois deputados estaduais, o Osterman e o Resgo. Olha o barulho que eles fazem para dois deputados. Então, nós podemos dizer que a nossa independência, a nossa coragem de falar contra as coisas que são erradas e a favor de bandeiras que realmente são de interesse coletivo, que isso nos coloca numa situação de diferença. Então, nós não vamos fazer acordos políticos para vender a alma ou simplesmente mudar discurso, porque tem uma eleição ou para alguma outra coisa. Nós temos um compromisso programático e nós estamos servindo a esse compromisso, que não tem nada de pessoalista. Em Erechim, Jobim, em Erechim, o novo já teve mais forte. O novo teve uma largada muito forte, com várias pessoas trabalhando, juntaram recursos, entre eles se cotizaram, com o partido que iria, e se sentiram traídos pela estadual na época. E isso teve um afastamento de pessoas, que agora, devagarinho, aquilo deixou muita gente que acreditava, que acreditavam nessa proposta, desanimaram, será que agora que eu me insurgi na política, estou tentando entrar na política, me fizeram uma coisa do contrário. Tinha certeza que Erechim teria um candidato a prefeito da última eleição e não teve. Santa Maria também. Isso aconteceu em Santa Maria, aconteceu em Erechim, aconteceu o gramado. Infelizmente, são as dores do crescimento. O partido estava indo para um caminho muito bom, de repente a gente teve um obstáculo, um problema que era muito mais de ordem pessoalista do que qualquer outra coisa, e que acabou nos atrasando. Até porque é um partido que precisa reconhecer o valor dessas pessoas. A gente conseguiu resgatar muito disso. Hoje, o nosso diretor nacional é alinhado, o nosso diretor estadual é alinhado, o nosso pré-candidato a presidente, Luiz Felipe Dávila, é uma pessoa que pensa muito diferente comparado ao que aconteceu em 2020, e não tem muita gente voltando. Porque as pessoas entenderam que a gente retomou aquele caminho, que a gente foi para uma linha mais agregadora, uma linha expansionista, claro, mas com responsabilidade. Essa dor do crescimento, ela não pode ser colocada na conta de todas as pessoas do novo, porque nós que ficamos e lutamos para que o novo seja o que ele é hoje, nós merecemos esse crédito, porque lá em 2020, a gente tinha lado também. A gente discordava de algumas decisões, e discordamos de uma maneira bem simples, bem transparente, e o resultado está aí, o pré-candidato a presidente representa as nossas ideias. Mas o embate de ideias, essa luta para a democracia, a gente sempre tem a ver o que é melhor caminho para seguir, eu sempre digo. É, e eu acho estranho, porque o pessoal espera demais do novo, vamos analisar, PMDB, nacionalmente sempre foi uma coisa e no Estado era outra, PP também, então, boa parte dos maiores partidos da República, eles sempre são uma dissonância absurda entre o nacional e o estadual, agora no novo todo mundo cobra, eu quero saber por que nós, hoje, graças a Deus, eu posso dizer... Vocês pregam o diferente. É que está. E nós somos o diferente, tanto que... Agora, isso não quer dizer que a gente esteja imune do processo humano de compreensão desse... Exatamente, exatamente. E, claro, se a gente tem um problema, o que a gente faz? A gente lida com o problema, a gente resolve o problema e bola para frente. Não é nossa vida pessoal com qualquer coisa, não é do trabalho. O novo está hoje completamente alinhado e todo esse pessoal que passou por esse episódio pode ter certeza que está todo mundo voltando, a gente resgatou toda a nossa linha e a nossa ideia e incentivamos muito as candidaturas municipais. Demais. É uma pena que aconteceu isso em tantos municípios. Você me dá tempo, não é? O que a gente não pode... Eu acho uma coisa bem importante que falasse, as pessoas que abandonam a política para não acreditar na política. Eu sempre gosto de citar o Bertoldo Brecht, que o pior tipo de analfabeto que tem é analfabeto político. Nós vamos ser acabados, sempre governados, por quem é profissional da área. Isso é terrível. Então, quando nós falamos do charque, é muito importante. Por 20%, um quinto nós tinha uma revolução de uma roupinha. Hoje a gente paga em 40, 50, dependendo do público. Em material escolar. Material escolar a gente paga mais de 40% em todos os itens. Então, nós estamos num momento em que a gente tem que se levantar do que achar errado e defender do nosso ponto de vista. Mas com respeito, você me diz. Com respeito. O que o liberal acredita é que a gente paga muito caro para um Estado ineficiente. Gente, a gente trabalha... Tu pagasse funcionar alguma coisa. A gente trabalha quase a metade do ano para pagar impostos. Imagina, até junho a gente paga para... O único que exclusivamente para pagar impostos. A gente não está cobrando... Tu paga a saúde pública porque a saúde pública que é cara, tu não tem acesso. Tu paga a segurança privada porque a segurança que é do Estado, tu não consegue ter a segurança que tu necessita para a tua família. E assim tu vai indo, né? Tu falaste de saúde até, desculpe, eu acabei não respondendo esse item. Olha só, o SUS, tá? Tem muito político que gosta de dizer o SUS é maravilhoso. Cara, se é maravilhoso não é por causa de nenhum político. Porque pagar 10 reais para uma consulta pode ter certeza que não é a estrutura estatal que faz o SUS ser bom. É por causa dos profissionais que trabalham no SUS. Médicos, enfermeiros, todos os profissionais que atendem o SUS é pela abnegação deles que o SUS é alguma coisa. Agora, sendo bem sincero, não existe investimento na saúde. O mesmo político que não investe na saúde é o primeiro a utilizar a indústria do pistolão, sabe? Para conseguir capital político. Ele vai lá, aluga um apartamento em Porto Alegre para receber doente, para conseguir furar a fila do SUS, para fazer o favorzinho ali. Enquanto isso, tem gente na fila que acaba morrendo e não tem oportunidade de fazer o exame ou cirurgia. Não é nenhum nem dois casos, amigo, que eu vejo pelo estado inteiro de pessoal liga para dizer, olha, chegou a hora da tua cirurgia, chegou a hora da tua mamografia e diz, olha, desculpa, meu parente já morreu. Isso está acontecendo direto. Por quê? Porque saúde se faz com dinheiro e com controle financeiro. Controle financeiro pode melhorar. Isso dá para melhorar, os índices podem melhorar por aí. Mas a saúde precisa de investimento. E o politiqueiro não gosta de investir em saúde porque é um voto muito caro. Ele investe em outras coisas. Ele acha que alguns outros investimentos dão um retorno imediato para a imagem dele. Saúde fica diluído, é muito caro. Os votos parlamentares é o grande e também é nocivo para o país. Na minha leitura, não sei como é que tu pensa com relação a isso, porque tu acaba amarrando prefeituras pequenas que têm pouco orçamento e fica aquele... Tu leva em Mena, preciso de 200 votos, preciso de 300 votos. Isso é uma média de troca, é uma compra de votos legalizada em Mena parlamentar. E isso acaba sendo uma certa deturpação de Montesquê, porque a adição dos poderes deixava os papéis bem definidos. E, ultimamente, os legislativos, inclui até o municipal, eles, às vezes, estão se tornando pseudo-executivos. Eles estão distribuindo verbas, verificando obras, entende? E não deveria ser essa função legislativa, mas, de qualquer forma, existe essa receita, e eu acho que o critério que tem que ser utilizado para fiscalizar essas receitas e para utilizá-las, uma vez que elas podem ser utilizadas, é muito relevante. O Partido Novo costuma fazer processo seletivo para emendas parlamentares. O Marcelo Varrata, por exemplo, as emendas que ele recebeu, ele sempre direcionou. Tenho certeza que o Fábio Oster, uma vez eleito deputado federal, tenho certeza que ele vai seguir na mesma linha, porque nós temos que entender onde o dinheiro vai fazer mais efeito, onde o dinheiro vai atingir mais pessoas e quem mais precisa. Isso não é uma questão de alinhamento político, sabe? Não é para reduto eleitoral, isso é para ver quem realmente merece. Então, se todos começarem a praticar um critério dessa forma e contemplar as medidas e realmente publicar que está fazendo investimentos que realmente vão chegar, eu acho que a coisa poderia ser melhor. Até porque o Executivo também está cobrando toda essa montanha de dinheiro e também não está fazendo o seu papel. Nosso tempo, 26 minutos, passa rápido, não é, deixa eu conversar. É questão política, nós temos que levantar. E eu trabalho há 25 anos com isso, eu vejo, que seja cético, eu gosto de acreditar nas pessoas, mas só que depois me decepciono no futuro, na ação enquanto está no poder. Eu não estou aqui falando que se você vai ganhar ou não, estou dizendo assim, que infelizmente, eu acho que você também trabalha com a comunicação, sabe o que eu estou falando, você escuta tão bonito, palavras, mas no dia a dia, fazer a máquina funcionar, buscar a redução do imposto, eu não digo a redução do imposto, se for para a qualidade do serviço, que eu não posso gastar outras coisas e o Estado me provém, isso é uma coisa. Quando você falou, o Estado é ineficiente, realmente é um problema, você paga muito caro para não ter o retorno. Assim, se eu quiser, eu pago o imposto caro, vou fazer uma viagem, tenho que pagar 40 reais de pedágio. Se eu pago uma fortuna, eu não tenho que pagar para o pedágio. E o cara, não, mas eu até quero pagar porque não quero gastar mais com o pneu que eu vou estourar, com a roda que eu vou arrebentar. Olha, você tem um pensamento, você contenta, nós temos que se indignar. A gente está escravizado. Quando a gente diz, eu não quero saber de política, eu estou fora disso, a gente se escraviza e o nosso povo não nasceu para ser escravo. Até está no Ino isso daí, e não tem nada de racista, viu, a Sâmela Monteiro gravou um vídeo comigo fazendo a explicação toda da história do Ino, não tem nada a ver isso daí. Era sobre os eslavos, que são poloneses, ucranianos e sérvios. Então, não tem nada a ver com escravo. Até, na verdade, presumir que a palavra escravo tenha que ser negro, isso sim é racista. A história do Ino não conta isso daí, até porque quem compôs a melodia, quem compôs a melodia era negro, e quem fez a letra, essa letra, tinha a mãe negra. Então, que papo é esse, maluquice? Mas, de qualquer forma, antes de apenas agradecer o espaço que vocês nos dão, dizer que as pessoas têm que entender, se o Novo me buscou num setor privado, de fora da política, é porque essa receita, que é o que aconteceu em Minas Gerais, de quebrar mentalidades, funciona. Eu duvido muito que quem esteja 20 anos emendando mandatos vá conseguir trocar mentalidade. Eles já estão acostumados com o sistema. E, para enfrentar esse sistema, tem que haver uma independência. Qual é a independência? É dizer, eu não preciso de política para viver. Eu tenho a minha atividade privada, eu não preciso vender minha alma por motivo algum. Isso serve, pode ser metalúrgico ou banqueiro, mas a pessoa tem que ter uma atividade fora. Entende? E deve também voltar para a sua atividade, que a política não pode ser vista como uma profissão, um ofício. Então, eu acredito que, se as pessoas entenderem que eu sou apenas um dos indignados, que representam 95% dos gaúchos que sustentam essa máquina toda, entende? Quem sabe as pessoas possam entender por que a gente está nessa briga e por que a gente vai falar alto, vai falar sem medo e de uma maneira, claro, elegante, mas por que nós vamos explicar para as pessoas as verdades que muitas vezes estão ocultas numa simples imagem de marketing ou naquelas mentiras que todo mundo já está cansado de ver. Jobim, obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Aqui na TV Bom Dia. Sensacional. assistimos ao final dessa entrevista com o Ricardo Jobim, ele que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo. E agora, no final do mês, nós temos a definição de todos os nomes, aí sim, a partir de agosto, o bicho pega e começa o período eleitoral. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. e um bom final de semana. E um bom final de semana. E um bom final de semana.